Olá, boa noite. Confira as notícias desta terça, 15 de setembro. Mulher de 55 anos é assassinada a tiros no portão de casa no Parque Corrientes. Eleições 2020. Partidos seguem lançando candidatos a prefeito e vice ou declarando apoio a partidos que já definiram seus candidatos. E mais, mercado municipal completa 99 anos na expectativa da publicação do ato de tombamento de sua área por parte do INEPAC previsto para acontecer até esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no Folha 1. Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta terça-feira no Parque Corrientes. Mara Cristina Tavares, de 55 anos, foi encontrada caída na garagem de sua casa na rua João Menezes. De acordo com a polícia militar, a mulher estaria na porta de sua residência à espera de pedreiros quando foi atingida por disparos que teriam sido efetuados de dentro de um carro. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, mas já encontrou a mulher morta. No local, a perícia identificou, a princípio, duas perfurações na cabeça e uma nas costas. A PM recolheu imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho à residência para ajudar na identificação da autoria do crime. A ocorrência será investigada pela 134DP. E chegou a hora de falarmos dos números da pandemia. Sem registrar novos óbitos desde o último domingo, Campos confirmou 15 novos casos de covid nesta segunda-feira. Com o boletim, o número total de infectados pelo coronavírus chegou a 5.263. O município contabiliza 337 mortes e investiga 13.663 casos de síndrome gripal e 140 de síndrome respiratória aguda grave. A boa notícia é que Campos já tem 4.180 recuperados da doença. Já no panorama da região, com as novas atualizações, os municípios somam 852 óbitos, 26.249 infectados e 23.753 pacientes recuperados. O levantamento completo dos dados, com resumo por cidade, você encontra no final da noite, acessando o portal folha1.com.br. Agora é hora de falar um pouquinho de cultura. O cantor Gil Pachão criou recentemente um canal no YouTube. No espaço, ele registra suas lives recentes e também publica arquivos de momentos marcantes de sua brilhante carreira. Ele nos enviou um vídeo com detalhes do projeto. Vamos conferir. Então, meus amigos da Folha 1, eu, Gil Pachão, estou aqui também seguindo os procedimentos dessa quarentena, me cuidando, cobrando da família, cobrando dos amigos, a responsabilidade com essa situação. Fico perplexo em ver muita gente que não tem essa mesma responsabilidade, vendo todo dia a gente perder pessoas, inclusive conhecidas aqui da nossa região, e infelizmente não estão levando a sério. Espero que se conscientizem e passem a acreditar que a coisa é muito séria nesse momento inusitado que nós estamos passando. Então, continuo aqui, Antônio, no meu estúdio, compondo algumas canções novas, porque é de praxe a minha vida, participando da campanha Artista Solidário, onde eu e um grupo de colegas da música estamos arrecadando cestas básicas para distribuir para os músicos, para os artistas, DJs, holdes, produtores, que nesse momento também estão impossibilitados de cumprir suas funções, estão precisando. Quem quiser colaborar conosco, é só entrar em contato através das redes sociais. Estou aproveitando também para dar uma geral no novo canal do YouTube, postando vídeos, postando a minha história, que eu quero deixar registrada a minha história, nos palcos, na música. Quem quiser, é só acessar meu novo canal do YouTube aí, beleza? E estou morrendo de vontade de subir ao palco, sentir o calor das pessoas, sentir a vibração do meu público. Estou louco para cantar, Antônio. Filho, não aguento mais. Nem ensaiar a gente está podendo. Mas, enfim, eu desejo que todos vocês tenham bastante força, força mental, para a gente superar esse obstáculo inusitado que a gente está vivendo. E leve a sério, gente. Use máscara, passe álcool, se cuidem. Um forte abraço de Gil Pachão a todos vocês. E chegou a hora de falarmos das eleições 2020. Após convenção realizada no último sábado, o PSB fechou apoio à pré-candidatura do atual prefeito, Rafael Diniz. O partido chegou a ser cortejado por Caio Viana com diversas conversas na direção estadual das duas legendas, mas acabou decidindo por caminhar com Rafael. O PSOL confirmou ontem o nome da professora Natália Soares e da assessora de comunicação sindical Bruna Machel como pré-candidatas, respectivamente, aos cargos de prefeita e vice. Em convenção conjunta realizada nesta segunda-feira, o Progressistas e o PRTB definiram os pré-candidatos que estão disputando vagas na Câmara de Vereadores. Os dois partidos também oficializaram apoio ao PSD do deputado federal Vladimir Garotinho na disputa à sucessão municipal. O Podemos, que também realizou convenção na noite de ontem, é outro partido que apoiará o PSD e terá 38 candidatos à Câmara de Vereadores. O presidente da executiva municipal, Diego Dias, acredita que o partido poderá eleger a segunda maior bancada no Legislativo. Ainda na noite de ontem, o PROS realizou sua convenção e confirmou aliança ao PSD, partido do deputado federal e pré-candidato a prefeito Vladimir Garotinho. A ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, marcou presença na convenção do PROS, ao qual é feriada, deixando seu apoio à candidatura do filho. E na manhã de hoje, o PSD oficializou o nome de Vladimir Garotinho como pré-candidato à prefeitura de Campos, tendo como vice o empresário Frederico Paes. A convenção do partido foi realizada em um salão de festas no Parque Rosário. A ex-prefeita Rosinha Garotinho e o deputado estadual Bruno Dauaire participaram do evento. E todas as convenções que ainda estão por acontecer nos próximos dias, nas próximas 24 horas, que é o prazo final dado pela Justiça Eleitoral para as convenções, serão registradas no blog de fato do jornalista Aldir Sares, hospedado no portal Folha 1 e reproduzidas no dia seguinte, horas depois, nas próximas edições aqui do nosso telejornal, que já iniciou sua cobertura das eleições 2020. Agora, mudando um pouco de assunto, nesta terça-feira, o mercado municipal aqui de Campos completou 99 anos. Trata-se de um dos lugares mais importantes de nossa cidade, com sua história construída com beleza pelo trabalho de empenho de diversas gerações de algumas famílias de feirantes. Um dos presentes, nesta data tão especial, é o avanço no processo de tombamento do mercado por parte do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural Inepac, que deve ser publicado ainda esta semana no Diário Oficial do Estado. Nós, do Folha 1, deixamos os parabéns a todos os trabalhadores desse gigante, que mesmo com a concorrência dos luxuosos supermercados, não deixa de brilhar, mantendo viva a magia daquele sabor gostoso de feira, com produtos sempre fresquinhos. Aí, é lógico, né? A partir de hoje, começa, então, a contagem regressiva para o centenário do nosso mercado municipal. Vida longa pra ele. Bom, nesta quarta, você já sabe, a Folha estará nas bancas bem cedinho. Vai repercutir os números da pandemia, a marcha das eleições, enfim, tudo apurado com precisão, com a competente equipe de profissionais do maior jornal da região, que está sempre pronto para te manter bem informado. Então, amanhã, tem Folha da Manhã nas bancas e nas casas de seus assinantes, mostrando que há 42 anos a diferença está na qualidade. E agora tem aquele rápido intervalo, mas em dois minutinhos nós voltamos revendo uma entrevista que fez muito sucesso quando foi exibida aqui em nosso espaço. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho